Olha onde o cara tá estacionado, velho! Não, isso aí é até eu estaciono minha bicicleta melhor que isso. Fala, meus queridos e pai, meus queridos. Estamos aí pra mais um vídeo trazendo pra vocês dois um jogo que eu não tenho muita certeza ainda, tá? Eu tenho que pesquisar pra que eu possa filmar. Que é um jogo que eu até falei com o FJ também, provavelmente... Ah, ele amou, certeza que ele amou. Só que tem carro e ele já ama, cara. Poxa, pode ser... Hot Wheels, meu filho, ele é demais. Aí, o jogo de hoje é um Enforcer Policy Crime Action. Que eu achei engraçado porque quando eu iniciei o jogo, apareceu lá. Esse jogo é dedicado a todas as pessoas que arriscam suas vidas todo dia, provavelmente. Porque eu não terminei de ler. E uma coisa aqui nas opções do game é o seguinte. Eu coloquei tudo aqui no máximo, entendeu? Porém, uma coisa só aí, eu vou tirar. Que é o Gloom. O Gloom of Fate. Sim, não sei do que. Então, vou deixar assim. Aí tem aqui o... Olha cá, o modo carreira. O Hall da fama, né? E opções de crédito. Então, o modo carreira. Um novo modo carreira. Vou mostrar pra vocês. Eu não tenho uma coisa igual ao FJ de gostar tanto de carro. Porque, pelo que eu vi nas imagens, cara, desse jogo, parece interessante. Parece um jogo simples, né? De gráficos simples. Mas, o que importa nem sempre é o gráfico, né? Então, vamos lá. Normal, realístico, normal. No modo normal, o player... O player pode não morrer, de verdade. Pode ser spawnado no hospital. E vai perder o score. Só pode fazer uma missão ao dia, eu acho. No modo realístico, o desafio é maior, porque pode fazer três missões ao mesmo tempo. E o player pode... Ah, o player pode perder o personagem quando morrer, velho. No... No desafio é que já vou fazer no modo realístico. Como eu vou fazer no normal, eu sou jovem. Miley ou Femmy? Miley Femmy? Claro que é Femmy, né? Claro que é Femmy. Meu nome... Poxa... Eu não sei o que é o que é, não. Eu vou... Cara, eu vou fazer questão. Meu nome vai ser Alice, velho. Alice muda. O FJ, eu vou falar dos eles e ver esse vídeo, ele vai entender por quê. Ah, eu tô chegando de busão. Ah, eu tô chegando de busão. A grande cidade não é realmente tão forte, mas... Se eu tiver um problema de mãe, tem que assistir. Nós não podemos viver lá. E aí, galera, todo mundo aí que tiver o play, o play, né, no caso eu tenho, porque eu jogo o Assassin's Creed 4, baixem o play, velho, porque Splinter Cell tá free, Splinter Cell tá de graça, mano. Splinter Cell é um jogo da Zora, apesar de eu não gostar tanto de Stealth, ele fez parte, né, mano, da minha vida. Poxa, você tá fechando a vida, cara. Então, baixem aí pra vocês conseguirem o jogo de graça, certo? E pra todo mundo que tem o Battlefield, se eu não me engano, 4, tá tendo uma DLC de graça na Origin e acho que acabou as notícias, tá? Não é assim também fácil, não, velho. Na Steam, não. Na Steam não tem esse negócio. Bem-vindo, oficial. Eu começo com 3 mil, velho. Ah, caralho, que é abrir menu? É o M, mover, mirar... Ah, tá, tá, tá. Ah, tá. Beleza, eu estou aqui, eu ando... Ah, minha filha é só no sapatinho. Devo ir pra casa. Minha casa é aqui, eu já tenho um carro, né? Aí, se toma seu FJ, otário, eu tenho carro. 2004, que a gente tá no mês 3, né? Janeiro, Fevereiro, Março, ou mais, sei lá. É, essa casa, velho. Nossa Senhora, deu um brilho aqui. Nossa, deu uma luz aqui. Beleza. Aí, vocês estão vendo? Os objetos são muito simples e tal, então eu acredito que seja... Seja... Qual é o nome do treco? É... Índia. Eu tenho certeza, cara. Isso eu tenho que pesquisar. Bom, vamos tentar aqui... Olhar e-mails. Giorgi. Giorgi, cara! Giorgi mandou e-mail pra mim. Giorgi, meu deus. Vózinha chalosa demais. Ah, minha mamãe também. Tá... A porta tá brilhando aqui. É a porta que tá brilhando? A porta... Não, não é a porta não. Não, não é a porta não. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, a geladeira tá brilhando também. Comer... Não, eu tô... Eu tô... Eu tô sadia. Não, minha filha. Que sai é essa? Essa sai tá muito pequena. Tá na... Tá chamando? É, eu sou um pouquinho conservado. Desculpa. NU! Corri que nem homem. Ah, minha filha. Não, não, não. Tá bom no sapatinho mesmo. Vou tomar um banho, vamos? Vamos tomar um banho? Claro que não quer tomar um banho. Aí vai vir aqueles meninos falando. Ah, meu filho, eu queria mexer na câmera. Ah, tá. Meu nível de estresse abaixou. Velho, tô achando esse menino meio que grande, mano. Sei lá. Vamos dormir. Quantas horas? Agora uma hora, velho. Eu fiquei sabendo que os caras... Uma hora, seis. Então vamos... Ah, tá agora mesmo. Seis horas. Vai ser que nem a hora do Rush, mano. A hora do Rush aqui já é o... Troca de roupa, né? Eu tenho que botar uma... Em serviço, por favor. Porque nós é... Nós é da patente. Ela tem dois aqui, mas... Beleza, já estamos aqui. Minhas armas, meus... Teclas de atalho ali, já estão ali. Um, é o soco. O dois, a pistolinha. Três, o rádio. Destino. Suburban. Não suburbano, mano. Suburbano, deve rolar alguma coisa. Esse branco que aparece, velho, velho. Cadê meu carro? Tá. Peraí. Tá tendo negócio de ilegal alguma coisa? Mas como é que eu vejo? Tempo restante. Peraí, F1. Vamos lá. Vou apertar o E aqui pra entrar. Vamos entrar, vai. Iu! Não tô conseguindo acelerar. Não tá aí. Agora tô apertando a E pra começar. Beleza. Tickets pro estacionar... Ai, meu Deus! Tá onde, gente? Ah, tá tendo um mapa ali, ó. Eu sou polícia. Eu posso passar na frente. Me dá licença, viu? Tá? Se me encostar a mão, eu aciono a maioria da penha, viu? Então não encoste. Nem respira. Perde mim. É isso aí. O mapa ficou menor, cara. Não tô vendo o outro. Ó o drift, ó. Ó o drift que acabou. Meu filho nem sair da trilha. Vocês não tão ligados. O que é isso? Tá. Ah, o track é lá na outra. Como é que eu vou saber cadê a missão? Qual é o ícone da missão? Melhor, né? Será que eu posso pegar... Não, esse negócio de carro. Véio, você realmente não tem que ver isso. E achar algum demente fazendo coisa... Ó. Você pode? Não pode? Não pode não, hein? Ô, esse lugar não é lugar certo não, hein, cara? Como é que eu dou uma parada aí? Ticket, deixa eu ver. Tá, como é que eu faço? Deixa eu ver. F3. Ah, tem promoção, cara. Que coisa doida. Eu só tenho que entender como funciona o jogo. Aí, ó. Ah, miséria. Consegui. Não, ali tá certo, né, cara? Ali eu não posso, não. Se você divulgasse errado aí, Zezinho. Pensa que eu não vi, mas eu vi. Eu sou eu. Eu sou... Eu sou muda, mas eu não sou cega, véi. Não, meu filho. Encheu os caras de penalidade. Deixa eu ver. Aonde o outro tá estacionado, ó. Ali vale? Não vale. Aonde o cara tá? O cara tá lá no mato, véi. O cara tá fazendo no mato, sai desse carro. Bota, bota moral. Bota moral, porque... Bota moral. Aplica, porque não pode. Aí, ó. Os outros... Os outros também tá errado. Olha como é que o cara estacionou. Mas eu vou fingir que eu sou cego. Não sou, né, véi. Mas eu vou fingir que eu sou. Véi, que raiva desse carro, mano. Eu tenho que ligar ele. Que saco. Por que que ele... Quando eu sento no assento... Óbvio, né? Eu não vou sentar no volante. Por que quando eu sento no assento... Ali, ó. Mais um aí... Apagando de louco, ó. Quando eu sento no assento... Por que que ele não liga? Automático. Beleza. Sai do carro. Dá uma aplicação. Cara, eu acho que eu vou jogar muito esse jogo. Sei lá, mas eu gostei, cara. Poder ferrar com a vida dos outros. É bacana. Vou entrar aqui. Ligo. Agora sim, eu tô adaptando ao jogo. Oh! Olha onde o cara tá estacionado, véi. Não, isso aí até eu estaciono minha bicicleta melhor que isso. Que que é isso, véi? Vou ter que aplicar. Não tem como... Nossa senhora! Esse lugar que tá infestado ali na frente. Olha o carro de vermelho ali na frente. Ah, esse aqui! Deixa eu ver. Tem que ver se ele tá em cima. Ele tá em cima, véi. Que que é isso, mano? Eu terminei. Completo. Não tem nenhuma missão. Mas, ah, meu filho, vou encher de ticket aqui porque isso aí é zoeira demais. Mais 50 de spoiler. Não, essa tá zoeira ferrada em mim, véi. Isso não tem condição, não, véi. E agora? O que que eu faço? Ah, você quer que eu faça isso agora? Meu filho, já tá acabando meu dia, mano. Você tá entendendo isso não? Como é que eu vou ver? Ah, não foi eu, não foi eu, não foi eu, não. Véi, eu fui virar aqui e virou 360, véi. Que que é isso? É, tem um veículo com problema, né? Vai falar que não tem. Ah, mas a minha negócio já vai terminar agora, cara. Como é que eu vou achar um veículo com problema aqui? Não tem... Ah, tá. Ah, eu posso agora terminar a minha parada. Tá bom, gente. Quem é que tá com problema aí no veículo? O que que eu vou achar um negócio? Ai, vim. A fumaça, como é que sai? Parece algodão, véi. Cadê o veículo que tá com problema? Deixa eu ver esse novo aqui. Ai. Não, não, não é F2, não é verdade. Vamos subir aqui. E ver onde isso dá. F2. Nossa, mais de 5. Onde eu vou arranjar? O veículo tem problema, véi. Galera, acho que eu vou terminar o vídeo aqui porque já deve tá grande pra caramba. Ainda mais que eu vou quebrar um veículo, né? Eu vou bater no veículo e vai tá com problema aí e eu fecho a estrada. Na verdade, eu tô pensando em fechar a estrada sem ter problema, cara. Só fechar a estrada porque eu sou bandidão. Eu não sou bandidão, eu sou policiaço mesmo. Eu sou do bar mesmo, eu sou os tigres. Só falta o cristão aqui daqui. Vai, miséria. Tá, gente. Eu vou terminar aqui. Eu gostei do jogo, tá? Então é isso. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu esse vídeo. Eu agradeço de coração. Coração. Valeu, até mais e até o próximo. Fui. Fui.